Não meteu de máscara? Cara, você machucou batendo o pênalti? Sendo o que aconteceu com o Dybala? Tô fazendo gol aí, pô. Não tem jeito, ele é gato. Não é muito meu estilo de homem, não. Já falei isso aqui uma vez na live. Mas ele é bonito, pô. Não dá pra negar que o moleque...